Música Ela lhe dotei de mão Tudo entre eu e ela Que disse que encontrou outra pessoa Ela jogou as canções Todos pela janela Que pediu pra ele encarar o mapa de boi Como se o meu coração fosse feito de aço Perdi e esqueceu os beijos e abraços E pra não ficar reina de bom comigo E se for duas palavras, por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém Eu tudo amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Eu sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Eu sei o amor que morreu dentro da minha vida Eu sei o amor que morreu dentro da minha vida Eu sei o amor que morreu dentro da minha vida Eu sei o amor que morreu dentro da minha vida Eu sei o amor que morreu dentro da minha vida Eu sei o amor que morreu dentro da minha vida Obrigado.